Isso aqui é Porto Alegre, um monte de carro, de gente rica, entendeu? Que veio aqui pedir para abrir o comércio, entendeu? Sendo que a Itália teve essa ideia, estou vendo muito trabalhador ali num golpe, né? Deve ser uma vaga trabalhadora que ganha 600 reais. Enquanto isso, o presidente que eles defendem, o presidente que essas pessoas defendem, não libera os recursos que estão lá, que o congresso aprovou, 600 reais, 1.200 reais por família. Eu quero saber qual é o preço da vida para essas pessoas que vêm com seus carros e com máscaras fazer esse tipo de palhaçada aqui em Porto Alegre. Porque lá na Itália, que é o exemplo que a gente tem que usar, fizeram a mesma coisa e morreram milhares de pessoas porque fizeram esse tipo de atitude. O que tem que ser feito é as pessoas que têm recursos, os milionários, bilionários, arcarem com os custos, assim como o governo. E não ficar fazendo carreata, todo mundo dentro dos seus carros, com máscara, entendeu? Pedindo para as pessoas irem trabalhar para eles ficarem lucrando, que é o que eles estão fazendo aqui em Porto Alegre. Eu pergunto mais uma vez, qual é o custo, qual é o preço de uma vida? Quantas pessoas precisam morrer para eles fazerem essa palhaçada que estão fazendo aqui em Porto Alegre? Obrigada.